Parece ser assim Tão simples de falar Um tema tão comum de se escutar Quero te contar Do amor de Deus Mas não sei por onde começar É tão profundo, intenso, imenso E é por mim Extravagante e infinito E é por ti Todo mal que eu fiz Não pôde me afastar Do amor de Deus Por mim pra me salvar O eterno amor morreu na cruz Pra viver completo eternamente em mim Por amor entrega-se para sofrer Por amor transforma-me E as tentativas que eu já vi Não vão compreender Não sabem descrever O amor que Ele é e tem por mim Quem dá a vida pra morrer Morrer no meu lugar Tem um amor inexplicável Eu a me amar Todo mal que eu fiz Não pôde me afastar O amor de Deus O amor de Deus Por amor entrega-se para sofrer Por amor transforma-me Por amor transforma-me Por amor transforma-me no novo ser Incondicional amor de Deus Louco pra pulsar junto ao teu coração Eu não sei te explicar E de tal maneira Pelo amor Ele me dá Tenho salvação em sua luz Todo mal que eu fiz Não pôde me afastar Do amor de Deus Por mim pra me salvar O eterno amor morreu O eterno amor morreu na cruz Pra viver completo eternamente em mim Por amor entrega-se para sofrer Por amor transforma-me no novo ser Incondicional amor de Deus Louco pra pulsar junto ao teu coração Eu não sei te explicar 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 Obrigado.